O Esporte Interativo está aqui em frente ao ginásio do Ibirapuera em São Paulo. A expectativa é muito grande. Muita gente em volta esperando, claro, para entrar lá e acompanhar um dos maiores duelos aqui no Brasil do WWE. Porque todos os astros estarão lá dentro. E eu quero ouvir como é que vocês recebem os grandes astros aqui. Está vendo? Isso é só o começo.